Super Manta Aveludada, amanhã é terça-feira, espetacular, nas lojas Imperador, Parque Solão de Lucena, em frente à Lagoa, onde a promoção é boa, tá? Deixa eu falar pra você, chegando na passarela. Ô, Júlio, o que é isso? É colmeia, é? É, é, aqui, ó. Aquela Super Manta Aveludada Casal, R$ 32,90. Ô, Júlio, aí, formato é de colmeia, é, Júlio? É, não, é. E aí, Júlio, entenda aqui de diagramas, né? Olha aqui, ó. Você vai encontrar R$ 32,90. Eu tenho também, deixa eu ver aqui, tá embaixo, né? Aquele plástico estampado, pra colocar naquele mesão da cozinha. Minha gente, é, é, estampado. Olha aqui, ó. Minha gente, olha, pra quem gosta de frutas. Aqui, ó, cítricas. Gosta de frutas cítricas, meu diretor Júlio. Aqui, ó, frutas cítricas. Aqui, gostou da, 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 da reta embocada? Olha, frutas cítricas, olha. É só girar e, e, e mudar. Você vai encontrar lá o metro, R$ 9,00, o metro, ó. Eu tenho também aquele citim de seda com brilho, tá? Se é para brilhar, aqui nós, aqui, citim com seda com brilho está. Citim. É citim, na verdade, né? Lá no interior é citim, né? Citim. Fulano de tal, olha, cadê citim aqui, a de Júlio? Ó, tem não, a de Júlio, não. O Júlio tem uma camisa de citim, rapaz, que é para Monteiro, na celebração, é eucarística, lá, e é para as coisas, na igreja, na missa, né? Citim de seda com brilho, você vai encontrar na promoção R$ 5,50. Eu tenho também aquele lençol casal avulso. Olha aqui, ó, lençol casal avulso. Por que que avulso é ali? Tem um bilhão de lençol lá. Aí tu chega e tu olha, eita, gostei desse, quero esse. Não gostei não desse não, aí gostei desse outro aqui, ó. Você escolhe seu casal, lençol casal avulso, apenas R$ 11,90, lençol grandão, viu? E eu tenho aquele kit para banheiro com três peças, ficou outro ali, três peças. Esse aqui é do Flamengo, é, Júlio, ó. É, esse aqui é do Flamengo, esse aqui também é do Flamengo. Esse é mais do Flamengo do que esse, é do Flamengo. Você vai encontrar várias tonalidades lá, kit para banheiro, três peças, ó. São três peças, é aquele que você bota embaixo do bojo, é, em cima do bojo, né, e de lado do bojo. Você vai encontrar aqui, ó, embaixo da pia. São três peças, kit para banheiro, três peças, R$ 18,90. Lembrando que tem todo o setor de cortina em promoção, tem todo o setor de tapete em promoção. Parque Salão de Lucena, enfim, a lagoa, onde a promoção é boa. Onde a promoção é boa. Boa. Eita. Boa. Boa.